Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. Hoje falaremos sobre 7 jogos que tiveram versões para o Sega Dreamcast, mas que tiveram versões, olha só, para o Game Boy Advance. Alguns deles impressionaram pela qualidade, outros nem tanto, mas é interessante ver o esforço de algumas produtoras em levar alguns destes jogos, que seria impensável uma adaptação para o pequeno portátil da Nintendo. Galera, eu queria deixar claro que nem todos os jogos apresentados aqui são necessariamente jogos originais ou exclusivos do Dreamcast. Inclusive, alguns deles tiveram versões para vários outros consoles, então já fique avisado disso, ok? Galera, eu gostaria de pedir que você já deixasse agora o seu like, e caso não esteja inscrito, se inscreva no canal também. Lembrando também que essa lista está em ordem alfabética, ok? Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Vamos começar com Shushu Rocket, um game de puzzle também chamado por essas bandas de quebra-cabeça. Ele foi criado por Yujinaka, o também criador de Sonic the Red Hog. Nesse game devemos levar os ratos, aqui chamados de chuchus, para seus foguetes, enquanto desviam dos gatos. Uma premissa simples, mas que foi suficiente para cativar jogadores do mundo todo, principalmente enquanto a SegaNet estava online. Com sua jogabilidade caótica, que força o jogador a criar estratégias inteligentes, o game criou uma pequena legião de fãs, e não demorou muito para que Shushu Rocket fosse lançado também no Game Boy Advance. A conversão é muito boa, levando em conta que no Dreamcast o foco desse game não era exatamente os gráficos, mas sim sua jogabilidade, e nesse aspecto a versão do portátil da Big N mostrou bastante competência. A minha única reclamação é a ausência de um multiplayer online, recurso inexistente no GBA. Shushu Rocket é um jogo muito divertido, e é recomendado para fãs de puzzles diferentes. Encara este desafio e descubra por que este game tem tantos fãs. Esse game eu jamais imaginaria ver uma versão no Game Boy Advance. Crazy Tax é um dos meus jogos favoritos do Dreamcast, e eu adoro jogar ele até hoje. Eis que o Game Boy Advance acabou recebendo uma versão bem impressionante desse game. Lógico que houve diminuição na qualidade dos gráficos, que ficaram muito pixelados, além dos carros, que agora são sprites em 2D. A incrível trilha sonora que trazia clássicos das bandas de punk rock, The Offspring e Bad Religion também não dão as caras por aqui, sendo substituídas por músicas bem ruinzinhas, para ser sincero. A jogabilidade também ficou bem mais ou menos. Eu tive muita dificuldade para pegar ou desembarcar os passageiros do táxi. Desviar dos carros nas pistas também dá um trabalho maior no Game Boy Advance. Mas no geral, esse game impressiona apenas pela ousadia de tentar portar um game dessa magnitude para o GBA. Apesar das perdas citadas, fica a recomendação de que você experimente ele. Afinal, é Crazy Taxi num portátil, e só isso já vale a pena. O clássico jogo dos pichadores também teve uma tentativa de conversão no GBA. O game do Dreamcast trazia gráficos em cel shading, revolucionários para a época, além de toda a ação gerada pela correria contra o relógio em torno de deixar a marca da sua gangue por toda a cidade, enquanto foge dos policiais e membros de outras gangues. Quase um GTA San Andreas no Game Boy Advance. Perdemos os cenários em 3D, que foram substituídos por um cenário estático com visão isométrica, aquela em 3 quartos da visão. Pelo menos os personagens ainda usam gráficos poligonais, e o resultado é bem parecido com os das versões de Tony Hawk's do portátil. Eu sempre achei esse game ambicioso demais para o Game Boy, e continuo achando que não foi a melhor das ideias adaptar esse jogo nele, assim como não foi também a série Tony Hawk's no Game Boy. Apesar da jogabilidade não ter ficado legal, sendo difícil se posicionar corretamente para alcançar os pontos de fichação, o game agrada um pouco pelo esforço de trazer a sensação de jogar Jet Set Radio num portátil. Só posso recomendar esse game caso você tenha gostado da série Tony Hawk's do Game Boy Advance. Se isso aconteceu, talvez você se divirta com esse jogo aqui. Red to Rumble Boxing Round 2 É o segundo jogo da série Red to Rumble e foi lançado originalmente no final do ano 2000 para diversos consoles, sendo as mais conhecidas da galera as versões do Playstation 1 e do Dreamcast. Esse game de luta de boxe em 3D foi lançado no Game Boy Advance em maio de 2001, apenas alguns meses depois das outras versões. O game tem forte apelo ao humor, com personagens bem caricatos que fazem caras e bocas antes, durante e depois das lutas. Uma curiosidade é que temos o rei do pop, Michael Jackson. É, ele é um dos personagens desbloqueáveis no game, e ele é um dos mais engraçados do jogo, principalmente no final da luta, quando ele começa a dançar com os dentes todos quebrados. As versões grandes, digamos assim, tinham uma característica bem interessante, onde o personagem ia ficando machucado conforme ia tomando os golpes dos adversários. Na versão do GBA isso foi suprimido por razões óbvias, pois os personagens são tão pequenos que mal daria pra ver esse tipo de detalhe. Na real, esse jogo parece ter sido feito só pra middle e ganhar mais alguns trocadinhos, porque no geral a versão do GBA não é muito boa. Os gráficos são feitos com sprites 2D, com uma técnica que tenta simular movimentação 3D do ring. Como já disse, os personagens são muito pequenos e poucos detalhados, as animações são meio truncadas e a jogabilidade ficou bastante prejudicada pelo tamanho dos bonecos e da movimentação estranha. O GBA tem jogos de luta muito melhores do que esse, e eu só recomendaria esse aqui por pura curiosidade mesmo. Isso se você for fã do game original, porque se não for, não recomendaria de jeito nenhum. De longe, esse é o meu jogo favorito dessa lista. Silent Scope foi criado pela Konami e coloca o jogador na pele de um sniper da polícia que tem a missão de neutralizar criminosos em diversas localidades. A versão de Dreamcast possui gráficos poligonais, tanto nos cenários quanto nos personagens. No Game Boy Advance, tudo foi substituído por sprites em 2D. Mas por incrível que pareça, a qualidade ficou muito próxima do original. Temos aqui todas as fases e até as mesmas opções da versão do Dreamcast, com direito a ganhar mais vidas e créditos à medida que você vai jogando. As músicas ficaram ótimas no portátil, tudo com uma qualidade muito próxima do Dreamcast, e até as vozes ficaram boas, inclusive com muita quantidade delas também. A jogabilidade está bem parecida também, e a configuração dos botões ficou boa, apesar de que nada substitui o tiro no gatilho direito, com vibração do Dreamcast. Silent Scope é um jogo de precisão, bem difícil, mas justo, que rende boas horas de diversão para os fãs de jogos de pistola. Pode ir sem medo, pois esse game é diversão garantida no Game Boy Advance. Mais uma conversão impressionante para o Game Boy Advance. Space Channel 5 é um jogo que mistura ritmo e dança, lembrando uma mistura de Parappa the Rapper com Bust and Groove do PS1. No game, controlamos a repórter espacial Ulala, do Canal 5, que, para impedir uma invasão alienígena, usa todo o seu gingado e põe todo mundo para dançar. No Dreamcast, os cenários eram um vídeo em computação gráfica, com os personagens poligonais por cima dele. No Game Boy Advance, tiveram que refazer os cenários e os personagens, usando gráficos e sprites em 2D. Pois usar os vídeos do Dreamcast ocupareiam muito espaço no cartucho. Porém, o resultado é incrivelmente bom no Game Boy. Tudo parece se encaixar certinho. Em nenhum momento você sente que o jogo tenha ficado feio. As músicas também ficaram ótimas, assim como as vozes, tudo muito bem adaptado para as capacidades do Game Boy Advance. A única coisa que me pareceu é que o jogo teria ficado um pouquinho mais difícil. O timing dos comandos parece ter ficado menor, sei lá, mas pode ser só impressão minha mesmo. Mas não deixe isso te desanimar. Space Channel 5 é um jogão no Dreamcast e eu fiquei feliz pra caramba quando soube da existência dele no Game Boy Advance e acho ele bacana pra caramba no portátil. Eu recomendo. Para encerrar essa lista, vamos falar de um dos meus jogos favoritos do Dreamcast e eu tenho certeza de que muita gente também. Virtua Tênis, um jogo de esporte sensacional. Ele também teve versões para os arcades da placa Naomi e até onde eu sei a versão do Dreamcast é idêntica. O game traz uma jogabilidade simples que usa apenas três botões, mas a gente usa apenas um a maior parte do tempo. Eu me divertia demais no meu Dreamcast quando esse jogo foi lançado e gosto dele até hoje. Quando vi que o Game Boy Advance tinha uma versão desse game, corri pra experimentar e gostei pra caramba também. No portátil, o game teve todos os seus gráficos poligonais substituídos por gráficos 2D. Então nada de replays incríveis em câmeras lentas. Mas o game não ficou feio. Na verdade, esse é um dos jogos mais bonitos dessa lista. Tudo é muito agradável de se ver e ouvir. A jogabilidade simples também está aqui, praticamente sem mudanças bruscas. O game continua com aquele jeitão de arcade do original, trazendo aquela jogabilidade rápida e precisa, ideal pra encarar numa fila de banco ou no recreio da escola. Virtua Tênis é com certeza o melhor jogo de tênis do Game Boy Advance. Me arriscaria dizer até melhor do que Mario Tênis, na minha opinião, claro. Não tem como errar. Se você curte jogos de tênis e possui um Game Boy Advance, então Virtua Tênis é o seu jogo. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Caso não esteja inscrito, convido a fazerem parte dessa família também, ok? Se inscrevam aí. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.